Branco, amarelo, verde, vermelho, o que não faltam são cores e opções pra usar na virada do ano. Mas pra você não fazer feio, não escolher aquela brusinha errada, a gente veio aqui na Feira dos Goianos pra mostrar quais são as tendências de 2020. Vambora! A Jaque, dona dessa banca aqui que fica na Feira dos Goianos, Jaque, não quiser usar o branco, quiser sair do tradicional, qual a cor que deve usar? O laranja tá super em alta, que é alegria, felicidade. O amarelo, que é a maior tendência aí, né, do verão. Agora a gente tá mostrando esse look verde aqui, é o meu preferido. E cropped também tá super em alta, né, Jaque? Sim, tá super em alta essa tendência agora de cropped com pantalona. Essa cor especial, né? Ela chega aí bombando em 2020, pelo que eu vi. Sim, a tendência aqui em de colo tem tudo a ver com o Réveillon. E esse aqui, com certeza, vai ser o meu look. Agora olha só o preço desse próximo look que eu vou mostrar pra vocês. R$ 20,00 desse top faixa, gente. Com essa saia que dá pra montar de todo jeito, dá pra usar à noite, principalmente também de dia, né? Sim, ela é bem versátil, também como saída de praia. É um look que você compra e dá pra usar várias vezes. Pra gente terminar, olha esse look que a gente montou aqui, o vestidinho amarelo com cinto, né? Ela tá usando salto, mas você pode colocar uma rasteirinha que fica super chique. Esse cinto é o das blogueirinhas, né? Esse cinto é da tendência. E a gente deseja aí um feliz 2020 e o Bruno vai mostrar agora os looks para os meninos. Onde é que você tá, Bruno? Eu vim aqui na feira de Ceilândia pra te ajudar a encontrar aquele look maneiro pra festa do Réveillon. Mas pra isso, eu convidei o estilista Romil do Nascimento, que é aqui de Ceilândia. E vai dar altas dicas pra gente. Inclusive, eu e ele, a gente tá vestindo a mesma camisa que foi ele que fez. O look todo branco é uma tradição, né? É uma tradição, principalmente aqui em Brasília, que as festas não são assim tão formais, digamos assim, né? As festas sempre são muito formais, tem muito axé, né? Brasília é uma cidade que tem muito axé. Então, esse aqui é um look exatamente pra os Réveillons, as festas de Réveillon que vai ter aqui em Brasília. Que tem bastante axé com a harmonia do samba, é o tchan. É uma bermuda, uma camisa assim, super básica, porém elegante. Mas a gente vai trocar essa camisa só pra você ver o quanto que fica legal também usando uma estampa com uma peça branca. Dá pra sair do básico e deixando o look mais moderno também, né? Assim, por exemplo, agora a gente escolheu uma camisa super colorida, né? Então, assim, que não dá só pra usar agora no final de ano, como usar durante o ano todo e não vai sair de moda. Também escolhemos um jeans da Estroid, também que é uma super tendência, assim. Aliás, jeans nunca saem de moda também. Então, é um look que você vai poder usar no Réveillon, mas também vai usar em várias outras oportunidades, que isso é bacana. Eu, por exemplo, escolhi um look ousado, com cor. Essa camisa branca e essa calça verde. Então, ouse, feliz ano novo.